Olá minha rapaziada, Badarona área e no vídeo de hoje rapaziada a gente vai trazer aí pra vocês um vídeo beleza? O nosso terceiro treino, não, nosso quarto treino beleza? Só que hoje com uma novidade né? Arreiozinho no Insusto, Yuri disse que ia testar outra arreio beleza? E aí desse teste, assim eu particularmente, ele que tava montado é quem vai saber, que vai me dizer nos próximos se vai manter ou se vai voltar o arreio que tava. Beleza? Mas fique bastante atento, o arreio basicamente é o mesmo galera. Só que vamos botar assim um pouco mais pesado, um pouco mais valente, porque no último treino susto tava querendo dar uns trabalhos. E a gente tem que observar também que realmente é um porra do que tá um pouco tardio, mas e aí se a gente tá correndo atrás também. Esse ano a gente vai com tudo, porque hoje se tem uma coisa que não dá pra negar é que foi feito na paciência galera. Beleza? Então vamos continuar né? Tendo paciência que vai dar certo. Beleza? Confio no meu primeiro despichado, então o que ele fazer eu assino embaixo, certo? E tudo que eu sei que é as melhores intenções do mundo, até porque quem vai montar ele né? Então é isso rapaziada, tamo junto, fica aí com o vídeo, um vídeozão de treino graças a Deus. Só treinou basicamente a gente e um cavalo novo lá, só que eu tava no curral e não gravei esse outro cavalo. Mas vídeozão aí com umas duas câmeras, certo? Espero muito que vocês gostem, vou estar atentos em todos os comentários e no próximo vídeo vamos fazer um react aí nos comentários de vocês, certo? Então já deixa aquela mensagem de apoio, aquela mensagem que você acha que tem que melhorar, que eu vou estar lendo e a gente vai botar tudo isso em pauta, beleza? Tamo junto rapaziada! Começasse o treino de hoje. Hoje nós tá por aqui ó, com razão pra uma promada. Agora aqui o trabalho é ligeiro, viu galera? Olha o lugar. Eu ia cair, eu vou segurar na cela grande. Rapaz, agora tem um apelido carinhoso, igual ele botou em tu agora, foi hoje. E o mais que eu cuço. E aí chefe, tudo em ordem? Balança. Mano. É um flash, olha acolo. O que é o nome dele rapaz? Flash Gun Apolo Flash Gun Apolo É isso aí É o que vou ficar avançando e ajeitando É você né Arthur De esquerda Pisteira né É porque assim Para eu trazer para cá A história é essa Que falarei Que falarei Que falarei Que falarei Tchau, tchau, tchau Tchau! 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 É, eu acho que é esse mesmo. Tchau! Peraí, peraí. Ah, termine. Fala, 1,2,3, hein? Gravando. Fala, minha galerinha. Estamos aqui diretamente do canal do Bandarovlogs. E o resto? Fala, beberes, vai. Fala, beberes. Bom dia, bom dia. Oferecimento. Oferecimento. Fete Yates Passos. Ai, ai. Finalzinho agradável. Finalzinho de treino. Todos conforme. Tá jóia, pessoal. Uau. Já deixou lá, viu? Fala, minha rapaziada. Hoje a gente chegou, foi. Mais tarde um pouquinho, né? Mas graças a Deus deu certo. Mais uma etapa, né, galera? Um arreio experimental aí. De Yuri. Vamos ver os próximos passos, como é que vão ficar. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado de coração. Certo? Mais um vídeo aí. finalizado que foi em Deus. Tá aqui, ó. Dando uma esfriadozinha. Deixar o banho dele. Beleza? E já deixa o like, galera. Já comenta. Compartilha aí o que vocês achou desse treino, beleza? Comenta aí o que vocês achou. Dá aí seu feedback. Tô de olho em tudo. Vamos fazer um react. Certo? Pra gente tá analisando aí esses dois últimos treinos. Beleza? Bem como o comentário de vocês, né? Comentário de vocês aí. Vamos tá debatendo. Beleza, galera? E eu sei que todo mundo que comenta aqui é uma forma de agregar. Eu sei que a galera às vezes fala... Não fala com medo que eu vou interpretar errado. Mas eu não vou interpretar errado, galera. Vocês vão tá olhando da melhor maneira possível seu comentário. Beleza? Então... Deixa o comentário aí que eu vou tá de olho. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse. Finalizar esse vídeo. Dar um banho nele. Depois bota ele na ração. Dar uma água, galera. Que é muito importante. Coisa que eu sempre faço antes de dar o banho. Dar o banho e dar uma água ele na mangueira mesmo. Porque como a gente sabe o carro é viciado na ração. E aí... Ele já vem com sede. Ele deixa de... De tomar água pra comer a ração. Por causa do vício, né? Mas... Vai dar certo. Beleza? Vamos aqui já na bala. Muitos projetos pra vim. 2024. Muita coisa pra acontecer. Espero muito que vocês gostem. Show? Temos juntos, rapaziada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.